Oração a São Leonardo de Porto Maurício Ó Deus Todo-Poderoso e cheio de bondade, que fizestes de São Leonardo notável mensageiro do mistério da cruz, concedei por sua intercessão que, reconhecendo na terra as riquezas da cruz de Cristo, mereçamos alcançar nos céus os frutos da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Leonardo, rogai por nós. Amém.